Música Para nós o ProERD é o maior programa da Brigada Militar, é o programa que a gente desenvolve com o futuro do nosso estado. Gostaria de salientar que nesse curso nós formamos instrutores para os 18 municípios do RS Seguro, porque preocupados estamos na inserção do programa RS Seguro de aumentar o número de instrutores nesses 18 municípios. Música No dia de hoje a Brigada Militar está sendo recertificada para atuar no ProERD, atuar com as crianças para que possam resistir às drogas e resistir à violência. É na tomada de decisão e é aí, na primeira infância, na escola, na comunidade escolar, que o ProERD tem um papel fundamental. O ProERD foi um instrumento antigo já, desde criança eu venho acompanhando o programa e quando entrei na corporação foi um dos meus primeiros objetivos. E o ProERD, como a gente fala, ele faz um renascimento e hoje, como deu bem certinho no dia do meu aniversário, é um renascimento do policial que hoje eu sou. A todos nós, a gente teve ciência que esse curso foi mágico, um divisor de águas. Existe a policial Rios antes do ProERD e pós-ProERD. A gente que é de frente, que trabalha na rua, a gente muitas vezes, pelo excesso da criminalidade, a gente tem um sentimento de quase enxugar gelo, né? Que a gente faz, faz, muitas vezes prende, no outro dia está na rua. E a gente vê no ProERD como é uma promoção de saúde, uma prevenção, uma forma bem mais eficaz de combate à violência, com certeza. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti